Lembrar Padrigas, sonhar, deixe-me sonhar Lembrando aquele amor fugaz Uma sombra envolta na penumbra de trás da vidraça Faz um gesto lânguido e cheio de graça Imagem de um passado que não volta mais Tão somente uma recordação restou daquele grande amor Daquelas noites de luar, daquela juventude em flor Hoje os anos correm muito mais e as noites já não tem calor E uma saudade imensa é tudo quanto resta ao velho trovador Cheio de Mata Taila Lembrar, deixe-me lembrar Meus tempos de rapaz Num braço, as noites de serestas Casais e namorados E as cordas de um violão Cantando em tão plangente Aqueles ternos madrigas Sonhar, deixe-me sonhar Lembrando aquele amor fugaz Uma sombra envolta na penumbra De trás da vidraça Faz um gesto languido e cheio de graça Imagem de um passado Que não volta mais